Sejam bem-vindos ao Campeão do Morcego, meu nome é Fábio e hoje nós vamos aqui falar sobre Batman 8-9, disse número 4, meus amiguinhos. Já estamos aí passando a metade da minissérie que é em seis partes, trabalho escrito pelo Sam Han, mesmo roteirista de Batman 8-9 e desenho de Joey Quinones, bons desenhos na minha opinião. Vamos fazer aquele resumão aqui e depois comentar a edição que tá indo numa temática muito forte na questão racial e social. A edição começa com uma passeata feita em protesto a favor dos moradores do bairro Burnside, enquanto a polícia, comandada pelo sargento Bullock, tenta impedir de qualquer maneira tal protesto. Entretanto, antes que a polícia possa fazer qualquer algo mais truculento, eles são atingidos por tinta branca. Além disso, os moradores recebem várias latas de spray de tinta para jogar nos policiais. Quando novos reforços da polícia estavam por chegar, um galão com gasolina é atirado e explode junto aos camburões da polícia, impedindo a ação dos mesmos. O Comissário Gordon chega para acabar com os novos comandos dados pelo Bullock, enquanto vemos que toda essa ação feita em favor dos moradores de Burnside foi realizada pelo Robin. Na Baite Caverna, Bruce e Alfred discutem todos os problemas que ocorreram em Burnside, ao mesmo tempo todas as ações que o prefeito iria tomar contra o Comissário Gordon. O mordomo destaca também a visita do Sr. Winston, que o fez pesquisar sobre o garoto e sua família, dando ao Batman um rolo de filme. Já no hospital, nós temos o Harvey Dent, acamado, perdendo cada vez mais a sua sanidade. Prendendo todo o seu destino à moeda que ele tinha e destacando que ele havia morrido no acidente, mas de que de alguma maneira ainda ele estava vivo, deixando Barbara Gordon aterrorizada e implorando a ajuda de Bruce Wayne para fazer alguma coisa com o Harvey Dent. Na madrugada, Harvey consegue fugir e finalmente vê como ficou o seu rosto, revelando a feição de duas caras. Winston é convidado por Bruce Wayne para visitar a mansão Wayne, com Alfred levando o garoto até o local. Enquanto o garoto se dirige para a mansão, nosso protagonista investiga então o rolo de filme dado por Alfred e descobre que no passado a família Wayne havia forçado a compra da fábrica de carros da família antepassada de Winston, o que acabou gerando desempregos envolvendo os trabalhadores da fábrica de carros. Ao chegar na mansão, Winston passa pelos retratos e pinturas da família Wayne e acaba dando de cara com Bruce, que o convida para tomar um café. O garoto ressalta que viu Bruce atuar diferente na mecânica em Burnside, que viu que ele tinha impedido os bandidos de destruir o local e sabia que ele era algo a mais, mais do que parecia, que ele tinha que ajudar Gotham de outra maneira. Bruce se defende dizendo que quem havia agido no local, na mecânica, era a mulher gato, fazendo com que o Winston caia na gargalhada e destacando que não acreditava naquele papo todo. O garoto ressalta que a mulher gato era uma lenda urbana, por isso ele não acreditava em todo esse papo do Bruce e que tendo em vista então que o bilionário não estava ajudando a conversa, ele teria que forçar Bruce a se revelar quem ele realmente era, tirando do seu bolso um ácido de bateria, ácido esse que havia desfigurado Harvey Dent. Tal atitude faz com que o Bruce entre em combate para impedir o Winston, só que mesmo assim o garoto consegue jogar o líquido no rosto do nosso protagonista. Entretanto, tudo não passava de uma armação do Winston para provar que o Bruce era o Batman e mostrasse as suas habilidades, o que faz então com que nosso protagonista peça para que o Winston fique mais um pouquinho na mansão para resolver alguns maus entendidos. Enquanto isso, Barbara Gordon recebe a visita da senhorita Kyle, que estava ali para ajudar a verificar a contratação dos serviços na empresa onde a Selina trabalhava, bem como olhar a experiência da Selina nas empresas onde ela esteve anteriormente. Só que é neste momento que a Barbara recebe um chamado de colega, e o motivo era por causa do fato do Harvey Dent ter escapado do hospital, bem como as dicas que havia recebido de onde ele poderia estar, o que leva então a personagem a interromper totalmente a reunião com Selina. Enquanto isso, a polícia verifica o escritório da promotoria para achar Harvey, e acaba dando de cara com o antigo promotor. Dent foge com os arquivos do escritório, indo pelos túneis do metrô da cidade. Ele consegue chegar a uma estação abandonada do bairro de Burnside, que nunca foi ativada, mas que se fosse no passado teria ajudado todo o bairro e todos os cidadãos daquele local na cidade. Já de volta à Mansão N, vemos Bruce e Winston jantando e conversando sobre os problemas de Gotham, com o garoto destacando que o Batman precisava ser mais do que o cara que aterroriza os bandidos da cidade. Ele precisava inspirar as pessoas a fazer mais em Gotham. Só que o Winston também estava ali para ver o carro do Batman. Ao apresentar a Batcaverna e o Batmóvel ao Winston, o rapaz destaca a Bruce que a cidade estava em ebulição, e que o Robin precisaria de um ajudante para lidar com tudo isso. Mas continuando, não esqueça de curtir e comentar, porque sempre ajuda. Bem como aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. É um tanto quanto interessante os caminhos que estão sendo seguidos aqui dentro dessa minissérie para abordar o Batman 8-9. Uma coisa que eu já venho ressaltando nas edições anteriores, mas que cada vez ela vai se aprofundando na temática racial, na temática social, envolvendo, por exemplo, Burnside, destacando o povo negro da cidade de Gotham, se colocando contrário a tudo que tem acontecido de ruim dentro da cidade, também afetando negativamente os membros de Burnside. E a figura do Robin acaba sendo essa liderança para tentar impedir a polícia, para manter os protestos ativos em detrimento à polícia. E é interessante pensar que o quadrinho acaba seguindo algo que acontecia muito nos filmes do Burton, que é o fato de que os coadjuvantes ou antagonistas que sejam têm mais foco que o próprio Batman. Tanto é que você vê que o quadrinho aqui foca bastante no Winston, como o Robin, o Robin aparece bastante, foca bastante no Harvey Dent se tornando duas caras, foca nos problemas desses personagens envolvendo o bairro do Burnside, porque os dois vêm de lá, né? E o Batman vai vindo na esteira ali, né? Vai vindo os acontecimentos envolvendo esses personagens e atuando em cima disso. Então, de certa maneira, o Sam Han honra bastante o que a gente viu, então, na duologia aí do Tim Burton. Mas dentro desse aspecto racial e social, você vê que o quadrinho não tem pudores em colocar a família Wayne sendo problemática para Gotham City. Como, por exemplo, o fato ali onde a gente vê, então, essa empresa, né, Wayne Motors, tendo forçado a compra da empresa de carros da família Winston, gerando vários desempregos dentro de Gotham City, especificamente do bairro de Burnside. Então, o quadrinho quer enfatizar que o Batman, não o Batman necessariamente, nem o Bruce Wayne, mas que a família Wayne tem uma problemática na cidade, né? Tem problemas aqui em relação à atuação que foi feita no passado, gerando muito esse problema, essa desigualdade social que a gente está dando uma olhada aqui nessa trama toda. E é interessante ver que esse tema, esse enredo, cada vez mais vem sendo trabalhado dentro dos quadrinhos e de outras mídias do Batman, né? Esse fato de que a família Wayne, no passado, não foi coisa boa para Gotham City, que ocasionou vários problemas no que tange a economia, no que tange ao que envolve todos os cidadãos em conjunto da cidade. Você viu, por exemplo, o acontecimento na Telltale, né, com o Batman Telltale, que a família Wayne tinha probleminhas lá. Você começa a ver aqui nos quadrinhos também do Batman 8 e 9. Talvez isso possa ser abordado em The Batman também. A gente tem visto alguns detalhes nesse sentido, pelo menos as pistas que a gente sabe. Então, cada vez mais está crescendo essa temática da família Wayne, pelo menos os antepassados do Batman não terem sido boas pessoas. Ainda esse enredo é minoria dentro dos outros que a gente vê sendo trabalhado envolvendo a família Wayne. Quando a gente pega os quadrinhos clássicos, né, os quadrinhos normais, você vê que todos os antepassados do Bruce tiveram coisas boas com o passar do tempo, né? Como a gente viu, por exemplo, o Solomon Wayne ser o cara que ajudava os escravos a fugir de Gotham City. Inclusive usando a futura Batcaverna para fazer isso. Mas em outras temáticas a gente vê realmente aqui a família Wayne não sendo boas pessoas e o Bruce tendo a lidar com esse fato, né? Só que também a trama do Sam Han não demoniza o próprio Batman aqui. A gente não vê o Batman sendo colocado como o capeta, porque a gente vê o Bruce querendo trabalhar o lado social de Gotham City, ajudar a Burnside, por exemplo, a gente viu em edições anteriores. E o próprio Winston, que é o Robin aqui, que trabalha em favor do Burnside, destacando que o Bruce, como o Batman, é uma boa pessoa. Que ele não se importa consigo mesmo, mas que ele está ali para ajudar as pessoas. E isso foi exemplificado no momento que ele tentou salvar a Harvey Dent, que foi a primeira pessoa a tentar salvar o Harvey. Então não existe uma demonização direta aqui na figura do Batman. Você vê algumas discussões disso em relação à atuação do Batman quando a Selina apareceu na última edição, né? Sobre como atuar contra os podres de Gotham City. Mas ainda assim o quadrinho faz um equilíbrio aqui em fazer uma crítica social, racial em relação ao que está acontecendo em Gotham City, mas ao mesmo tempo não simplesmente demonizar o Batman aqui. Não vai na vertente do 880. A gente vê aqui uma elaboração com cuidado do que envolve a figura do Batman e todos os problemas que a gente vê em Gotham City ocorrendo. E eu reforço esse enredo como algo bem interessante, na verdade. Por mais que os trabalhos do Burton não enfatizassem isso, eles pegavam mais um lado fantasioso, um lado mais gore às vezes, um lado um pouco mais terror com os personagens, o Sam Han acaba pegando um caminho diferente. Talvez o Tim Burton tenha podado bastante o roteiro do Sam Han lá na época do 8-9, do Batman 8-9, e tirado um pouco esse lado dessas discussões que o Sam Han está colocando no quadrinho. Eu já vi o Sam Han discutindo e às vezes criticando algumas coisas que foram feitas no seu roteiro. Tem um ponto que ele não curtiu bastante, eu lembro de ver uma entrevista ele falando isso, que é o fato do Alfred ter levado a Vic Vale para a Batcaverna. O Sam Han falou que ele nunca escreveu isso, quem colocou isso foi o Tim Burton. E também destaca um positivo, além de toda essa discussão social que está sendo feita no quadrinho, é o fato do Harvey Dent aqui sendo explorado como o antagonista do Ascaras. eles estão enfatizando muito o personagem como realmente uma pessoa doente, uma pessoa com problemas psicológicos muito graves. E isso é enfatizado no momento que a gente vê a Bárbara conversando com o Harvey, o Harvey falando que ele tem sua moeda, que ele morreu, mas que ele sobreviveu. Na edição passada a gente viu uma espécie de, entre aspas, realidade alternativa, que ele enxergava, que tinha sobrevivido, etc. É realmente que você colocando o Do Ascaras sendo realmente uma pessoa maluca, do começo ao fim. Quando a gente lia os quadrinhos, tinha momentos na origem do Duas Caras, os quadrinhos normais, né? Normais, entre aspas. A gente viu o Duas Caras não ser tão maluco assim, né? Ele tem os seus problemas, sua personalidade, mas não tão esquizofrênico, né? E aqui a gente vê um lado aqui da esquizofrenia do personagem, uma coisa pegando realmente o personagem, sendo bem extremo na sua maluquice. Então eu acho um aspecto legal de você abordar aqui o Duas Caras. Se a gente lembrar do Duas Caras do Joshua Macker, que de certa maneira é uma espécie de continuação dos trabalhos do Tim Burton, o Duas Caras lá era uma pessoa bem esquizofrênica, né? Então pode ser que estejam pegando um pouco desse lado, aquele Duas Caras que a gente viria no Batman eternamente, para fazer parte e compor esse personagem que a gente está vendo nessa minissérie em seis partes. Eu só ainda não consegui entender todo o papel que envolve a Selina Kai e a mulher gato aqui, né? Quais são os seus interesses? Eu sei que ela está querendo, de certa maneira, combater aqui os problemas em Gotham City, tal qual o Batman, mas qual que é o propósito realmente dela? Se ela tem algo a mais? O que que ela tem também por detrás dela? Toda essa fachada que ela usa como Selina Kai? Isso eu tenho dúvidas na construção da personagem, né? Nessa questão de ela ser uma lenda urbana, mas ter toda essa atuação pesada, em contrapartida ao que o próprio Batman faz. Eu acho que essa personagem em específico está precisando um pouco mais de fundamentação aqui para a gente entender o seu propósito dentro da trama. Vamos continuar vendo até o final para ver qual que vai ser o artifício que o roteiro vai usar para conseguir explicá-la direitinho, ou não, talvez. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, meus amigos, continuar então até o fim aí, porque está interessante todo esse trajeto que está sendo feito pelo Sam Hamm para abordar esse Batman, né? Com os bons desenhos de Wake Nunes aí, super fã do Batman 8-9. Quero saber o que você achou dessa edição aí, o que você acha dessas discussões que estão ocorrendo envolvendo Burnside, o Robin, Batman, etc. Acho que elas são plausíveis, acho que é bacana, ou acho que está meio estranho. Traga o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem, aproveite, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se não indicar os nossos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia. Legenda Adriana Zanotto